Hello! Hello, quarto ano! Pay attention! Open your book, page 72. Follow me! Number one, listen. Listen and number the pictures, then. Write the names of the job. Listen to the track number 42, ok? Listen and put the names. Professions, names. Do you understand? Nurse, pilot, waitress, dentist, ok? Pay attention and write the names. Number two, listen and mark V. The correct picture, alright? Listen to the track number 43. And what are they doing? Describe the pictures. Do you understand? Pay attention, guys. Preste atenção que lá no áudio vai mostrar a descrição. E vão estar descrevendo qual é baixo, alto, se é a mom, se é o dad, ok? E aí você vai colocar um V, um V na resposta correta. Então, o que você precisa nessa página, você vai ouvir tanto o track, número 42, como o 43. Listen and match. Very easy. Very easy. Next page, ok? Página 73. Oh, music. Woohoo! Number three. Number three. Listen and complete using words in the list. Listen to the track number 44. Listen and complete the chant. The jog chant. Very, very easy. Então, você vai ouvir e completar. Super legal. Muito legal. A música. Ouça. Você vai completar com as palavrinhas que estão acima. In English. Alright? See you next time. Bye, bye. Kisses.